As terças feiras com gosto ficamos com o nosso psicólogo de serviço, cá está preparadíssimo Fernandes Guita, bom dia. Bom dia Ana, aliás eu já nasci preparado. Bom saber, bom saber. Olha, hoje vamos falar de uma coisa que há muito tempo tu andas com vontade de falar. Então? Psicólogos, psicanalistas, analistas, terapeutas, psicotrapetas. Preocupados com o nosso psicólogo. Exatamente. Então vamos lá saber disso, como é que eles se tratam, como é que se cuidam e enfim. Acima de tudo uma grande questão que as pessoas expõem quando falam connosco, que é o que é que nós pensamos enquanto ouvimos as pessoas. Eu uma vez tive uma pessoa que me perguntou assim, mas eu sento-me aqui e vou falando, falando, você dá-me assim de vez em quando lá me pica, lá me provoca, lá vai buscar determinadas palavras para me fazer pensar, para me fazer refletir. Você está pensando no quê? E eu voltei para a pessoa e disse, pura e simplesmente não é nada. Estou a pensar naquilo que você diz, para poder aproveitar aquilo que devo de aproveitar. A pessoa jogou o que estava a brincar, mas com o tempo percebeu-se que era mesmo verdade. Claro. Portanto, nós seres humanos, angustiados, ressabiados, resolvemos abrir aquilo que a gente, às vezes na brincadeira, chamamos em psicologia, a caixa preta. Todo o ser humano tem uma caixa preta, não é só os aviões. Não, claro. Ou a caixa de pão de ouro, ou como lhe queiras chamar. Exatamente. Mas por não mais a gente, na brincadeira, chamamos a caixa caixa preta. É onde ficou o registro de tudo, não é? É, é. E as pessoas vão para a consulta e é lá que elas, muitas das vezes, já vêm a caixa preta delas. Pode não ser a primeira, raramente é a primeira vez, mas por aí acontece, mas muito raramente segunda, terceira, às vezes quarta, quinta, quando nem há décima ou há décima primeira. Mas a caixa preta há de ser aberta garantidamente, senão nem vale a pena as pessoas lá andarem a perder tempo e a gastar dinheiro. Perder tempo nunca o perdem, mas por lá. E por não, mas estas pessoas, o que é que elas esperam? Esperam que nós sejamos francos, surpreendentes, que muitas das vezes até conseguimos ser, mas esse é o nosso papel, surpreendermos, ou conseguirmos surpreender as pessoas, e com respostas, com perspectivas diferentes, acima de tudo, conseguirmos arranjar respostas. Não diria respostas, mas darmos diversas perspectivas do mesmo problema à pessoa. Eu acho que por nome um psicólogo nunca deve dar respostas nem sugestões, deve pôr perspectivas, ou para o mesmo problema deve pôr variadas perspectivas em cima da mesa. Deixar os desafios à pessoa e ela própria, não é? De certa forma, podemos dar a analogia que somos uns alfaiados, arranjamos ali diversos fatos, e a pessoa não vai vestir o fato que acha que disser melhor aquilo que gosta mais. As respostas, é evidente, digamos que as diferenças perspectivas que nós damos às pessoas estão marcadas, evidente, pelo sigilo, e tem que haver confiança e ética, e respeito. Quando se perde a confiança, a ética e o respeito, justamente estas duas, a confiança e a ética... Mas isto é uma coisa que está a pensar, porque é assim, isto é agora a minha parte a imaginar a situação. Portanto, de alguma maneira, um psicólogo é de alguma maneira quase que um padre ouve, muitas das vezes, o problema das pessoas, as respectivas origens, e porquê é que os problemas acontecem. Eu não queria entrar por aí, vou-te dizer porquê. Eu vou-te dizer porquê. Eu tenho vários padres amigos, aliás, eu não tenho problema nenhum ainda, é reconhecer, eu andei 14 anos, às dão um padre. E gostei muito, eu aprendi muito, quer bom, quer mal, não com essa pessoa, mas não sabes porquê. Sabes qual é a diferença? É que enquanto, por norma, um sacerdote confessa e ao dogma da fé, ao dogma da fé, não pode fugir, pode fugir, mas por norma ao dogma da fé, nós psicólogos temos a obrigação... Do profissionalismo, acho assim. De termos uma mente aberta. Nós não temos nada que julgar. Nós não estamos lá para julgar nem criar estereótipos. Que a pessoa é assim, que a pessoa é assado, que a pessoa fez isto, que a pessoa fez aquilo, que a pessoa pode ter vontade de fazer aquilo. Essa é, digamos, uma das grandes diferenças do psicólogo ou do psicanalista ou até mesmo do psiquiatra para as outras pessoas que gostam muito. Aliás, nós estamos neste momento numa cultura pop. A cultura pop é aquela cultura que há os livros de autoajuda, há aqueles movimentos todos, enfim, por aí a fora, sentar agora a querer assim, puxar a brasa à minha sardinha e sentar a querer enumerá-los. Mas a realidade é que a grande diferença do psicólogo ou dos outros técnicos que andamos ali no mesmo, digamos, numa forma parecida, mais coisa, menos coisa, trabalhar, é efetivamente... Nós estamos proibidos de termos estereótipos sobre as pessoas. Não interessa quem é a pessoa, de onde é que ela vê, como é que vê e o que é que fez ou deixa de fazer ou o que é que vai fazer. Nós não podemos nem devemos, porque no dia que nós criarmos estereótipos sobre as pessoas, o melhor é mudarmos de vida. Pois é. Estamos a fazer muito mal o nosso trabalho. Claro, claro, claro. Portanto, as pessoas esperam realmente isto de nós. Depois, nós não somos super-heróis. Não há super-heróis. Nós não temos, digamos, mesinhas, não temos remédios... Verinha mágica para alterar a situação do momento para o outro. Exatamente, muitas das vezes. E neste mundo que nós vivemos, super-competitivo, as pessoas julgam que vão ali e que aquilo é tipo um... Um clique. Um clique, um botãozinho, um botão da luz e aquilo fica logo resolvido. Agora, esquece-se, e com este remato, é que o ser humano que aparece à nossa frente, muitas das vezes tem que ser desconstruído para voltar a ser construído. Ou seja, nós não pretendemos que aquele ser humano saia dali à imagem do terapeuta. Não, jamais, nem pouco, mas nem deve da coisa. Isso é expressamente proibido. O que nós pretendemos é que aquela pessoa seja desconstruída naquilo que a incomoda e possa ser reconstruída numa nova vida, numa vida com qualidade e numa vida na qual a pessoa se sinta... Que lhe dê prazer, não é? Exatamente. Portanto, o paciente ou o cliente, depende das tendências, tem que ter paciência, pois a terapia leva... isto é o curioso, isto é a chave de tudo. A terapia, por norma, não leva o tempo que o psicólogo quer. Ou a terapia, por norma, leva o tempo que o paciente quer. Depende da forma como a pessoa age, interage com o técnico, aquilo que manda cá para fora, o que não manda, o que fica guardado, o que não fica guardado. Portanto, o ritmo da terapia não depende do técnico, mas sim do paciente. E disso, e disso, e para a semana dirá mais, não é verdade? Estou a contar com isso. Então até para a semana. Até para a semana, Ana. Até para a semana.